Nessa quinta-feira, um trem de passeio que fazia a linha Curitiba-Morretes ficou parado na linha férrea por oito horas após galhos e árvores caírem sobre o trilho e interromperem a passagem da composição com mais de mil passageiros. Veja na reportagem. O que era para ser um passeio alegre, daqueles de postar nas redes sociais e de se guardar na memória, tornou-se um verdadeiro pesadelo nesta quinta-feira em Morretes, no litoral do Paraná. Isso porque turistas que partiram no início da manhã de ontem de Curitiba com destino à cidade litorânea tiveram seu passeio paralisado no meio do caminho. Devido aos fortes ventos na região, árvores e galhos acabaram bloqueando a linha férrea, impossibilitando a continuidade da viagem. Hoje nós estamos com muita dificuldade com comunicação. Nossos telefones emergenciais, infelizmente, estão fora do ar. E esse chamado entrou de forma via WhatsApp com o pessoal da polícia e passou para nós via WhatsApp também. Então, a gente, depois que recebeu essa informação, nós fomos confirmar a veracidade da informação com a empresa responsável. E daí, quando verificamos a confirmação da ocorrência da situação, recebemos a informação que os trens já estavam descendo e os passageiros já estavam alimentados, já estava tudo tranquilo. E preferimos aí trazer o nosso recurso de viaturas, tanto a ambulância como a BTR, para a estação de trem. A locomotiva, com seus 22 vagões de passageiros, ficaram na região desde as 11 horas da manhã e somente às 9 da noite puderam desembarcar na estação ferroviária de Morretes, uma espera de aproximadamente 10 horas. Ao chegarem na estação, os passageiros foram recepcionados com água na parte interior do prédio. Já do lado de fora, um forte esquema de segurança foi montado pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e equipes do SAMU. Os 943 passageiros passaram por uma triagem logo em que chegaram aqui na estação ferroviária do município de Morretes. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, todos passavam bem e, na sequência, foram encaminhados para restaurantes da cidade e outros encaminhados novamente para a capital do estado. As pessoas estavam muito nervosas devido ao tempo que estavam em deslocamento, mas ninguém precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros. Todas estavam bem fisicamente e bem clinicamente. Através de nota, a empresa Serra Verde Express, responsável pelo serviço, disse que em 26 anos de operação, esta é a primeira vez que um incidente meteorológico causa paralisação tão longa no percurso turístico. Ainda de acordo com a empresa, uma estrutura especial foi montada para garantir o conforto e atendimento aos passageiros, com alimentação e orientações para o retorno. Segundo a Serra Verde, o trajeto é monitorado pela Rumo Logística e que nesta quinta-feira foi dada a liberação para o serviço ser realizado normalmente. De forma preventiva, as viagens que estavam marcadas, tanto do trajeto Curitiba-Morretes e Morretes-A-Curitiba, foram canceladas, visando a segurança dos passageiros devido às condições climáticas. Bem, eu tenho respeito muito grande pelo trabalho da Serra Express e pela importância para o desenvolvimento turístico aqui do litoral peranense, para o desenvolvimento econômico principalmente da cidade de Morretes. Mas, convenhamos, há muito se sabia da possibilidade do ciclone extratropical aqui no sul do país e de reflexos desse ciclone aqui no litoral do estado. Não foram poucas as vezes que os institutos que realizam esse trabalho de acompanhar a previsão do tempo anunciaram que a quinta-feira seria perigosa por causa de fortes ventos aqui no litoral do estado. Mesmo assim, a empresa decide manter esse passeio na quinta-feira? Ora, seria muito mais prudente, seria muito mais responsável cancelar na quinta-feira. Não hoje, não nessa sexta. Não no final de semana, cancelar na quinta. Sabendo da possibilidade de estragos na linha férrea, de galhos na linha férrea. Mas não. Com todo respeito, as pessoas que fazem parte da empresa, pensam o dia-a-dia da empresa, acabaram agindo de forma irresponsável. Mais de 940 pessoas no trem. Crianças. Diversas crianças que, em alguns vídeos que circularam nas redes sociais, estão chorando. É possível perceber. Pessoas relatando o que aconteceu e essas crianças chorando ao fundo. E a reclamação também das pessoas é que eles não tinham nenhuma notícia. Não sabiam por que estava parada a viagem, segundo algumas pessoas que estavam nesse trem. Não sabiam por que, não sabiam quando a viagem seria retomada. Não tiveram o suporte, o apoio da empresa. Repito, o trabalho que a Serra Express faz aqui no litoral do estado é importante para o desenvolvimento dessa região do Paraná. E é louvável. Mas errou e errou feio. E agora precisa juntar os cacos, reorganizar toda a situação e não cometer esse tipo de erro novamente. É um absurdo ter uma situação onde há muito foi avisado da ocorrência do ciclone extra-tropical aqui no litoral do estado, ou pelo menos reflexos dele aqui no litoral paranaense e mesmo assim a empresa colocou o trem para rodar na quinta-feira. Uma vergonha.